Olá, irmãos. Saúdos, irmãos, com a graça e a paz de Cristo. Seguindo a temática do nosso Guia Tempo com Deus, estamos falando sobre o encontro com Deus vivo. E estivemos, no primeiro vídeo, falando sobre a vida de Jacó. E hoje, queremos seguir falando sobre a vida de Davi. E o pecado sempre nos encontrará. A palavra de Deus nos mostra no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7, quando Deus manda o profeta Natan, Davi, e diz assim a palavra de Deus. Então disse Natan, Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi, rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saúl. Eu te dei a casa de teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o Eteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu, para ser tua mulher. Todos nós, irmãos, conhecemos a vida do rei Davi. O homem considerado na Bíblia segundo o coração de Deus, Mas, Davi, em algumas ocasiões, como esta, pecou contra Deus. E aqui nós vemos o caso do adultério de Davi, como todos nós conhecemos. Davi adulterou, Davi tentou esconder o seu pecado, Mas, Deus vai ao encontro de Davi, para confrontar, para tratar o coração do rei. E é interessante ver, aqui, em 2 Samuel, capítulo 11, Em primeiro lugar, irmãos, nós vamos ver como o pecado encontra Davi. É interessante ver, nos primeiros versículos, Antes de Deus mandar o profeta Natan a Davi, para confrontar a ele, Para revelar o pecado presente no seu coração, Mas vemos a atitude de Davi diante de Deus. E são lições que nós devemos aprender. E a primeira coisa que nós notamos nesse texto, em todo o capítulo, É que Davi quebra a lei de Deus. Davi, ele não saiu à guerra, como era costume dos reis. E quando ele se levanta, pela manhã, Ele vê essa mulher, cobiça, Procura investigar e tem informação acerca de quem era ela. E depois Davi comete o adultério. E, diante disso, Davi tenta, então, resolver aquela situação. Coloca Urias na frente da batalha, ele morre. E depois Davi toma Bet-seba para ser sua esposa. Davi prepara todas as coisas à escondida. Davi tenta manipular toda essa situação. E Davi quebra a lei do Senhor. Ele conhecia a lei de Deus. Ele conhecia os seus estatutos. Ele conhecia a vontade de Deus para a vida dele. Mas Davi quebra três dos mandamentos do decágulo. Davi comete a transgressão, a iniquidade e o pecado. E tudo foi bem articulado pelo rei Davi. Ele sabia que realmente aquilo era contra a lei do Senhor. Segundo, Davi tenta esconder o seu pecado diante de Deus. Quando olhamos capítulo 12, versículos de 1 a 6, notamos aí Davi tentando esconder o seu pecado. E vemos que o profeta Natan chega até ele com o propósito de revelar, de mostrar o que Davi estava tentando esconder diante dos homens. Deus estava vendo tudo. Deus estava acompanhando tudo o que Davi estava fazendo. Isso não agradou a Deus. Por isso Deus manda o profeta Natan. Alguns historiadores e alguns estudiosos dizem que se passaram mais ou menos nove meses desde quando Davi comete esse pecado. Davi esperou nove meses antes do profeta Natan chegar a ele e revelar o seu pecado. Natan conta aquela história. Davi ali com raiva diz que esse homem deve pagar quatro vezes mais pelo que fez. Nossos pecados, meus irmãos, nunca serão ocultos diante do nosso Deus. Sempre haverá um momento em que Deus vai confrontar os nossos corações e revelar o nosso pecado. E a terceira coisa que vemos é que o pecado alcançou Davi. Depois de nove meses, Natan entra no palácio. Natan se apresenta diante do rei. Natan revela o coração do rei Davi, revela o seu pecado. Deus confronta a vida de Davi por meio do profeta Natan. Nesse momento Davi entendia o que Deus, era o próprio Deus que estava confrontando a ele. Confrontando a sua vida, confrontando o seu próprio pecado. E Deus fala a Davi aí no versículo 8. Eu te dei a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Davi não somente pecou, não somente tentou esconder o seu pecado. Mas também ele aqui desprezou a Deus. E o que Deus podia fazer por ele. Meus irmãos, o pecado sempre nos encontrará. Sempre nos alcançará. E o que vemos aqui, é que Deus revela o pecado do rei Davi. No capítulo 12, a partir do versículo 9, Deus mostra claramente o pecado. O pecado tem consequências. O pecado não acontece da manhã para a noite. O pecado é um processo que muitas vezes nós alimentamos e permitimos que ele encontre o lugar em nossos corações, em nossas vidas. Quando pecamos contra Deus, Deus sempre vai revelar os nossos pecados. E é interessante que o pecado, irmãos, é consequência de algumas coisas que podemos ver nesse texto. Em primeiro lugar, o pecado é consequência de desprezarmos o Senhor, a sua vontade e as suas promessas em nossas vidas. Muitos de nós desprezamos o Senhor. Não confiamos nas suas promessas. E permitimos que o pecado encontre lugar em nossos corações. Em segundo lugar, o pecado também chega às nossas vidas quando realmente desprezamos a palavra do Senhor. Davi despreza a palavra de Deus. E Deus fala, fazendo o mal diante dos seus olhos. E Deus descreve todo o pecado do rei. Mostrando o que ele fez com Urias. Tomando a sua mulher, matando a espada, Urias, por meio dos filhos de Amon. O pecado de Davi não somente, irmãos, aqui foi revelado. Como foi detalhado pelo Senhor. Davi entende que é o próprio Deus que está falando com ele. E isso é consequência de ele haver desprezado a palavra do Senhor. Por isso, irmãos, nós precisamos da palavra de Deus em nossas vidas. Por isso, nós precisamos cada dia nos aferrar à palavra de Deus. E a terceira coisa que nós vemos aqui é que realmente o pecado chega quando nós queremos satisfazer os desejos do nosso coração. Davi queria agradar a si mesmo, a sua própria carne, seus desejos humanos, egoístas. E Deus aqui confronta a ele, mostrando que ele desprezou, o próprio Senhor desprezou a sua palavra para satisfazer os desejos do seu coração. Meus irmãos, o pecado sempre traz consequências. E o pecado chega em nossas vidas quando desprezamos a Deus, quando desprezamos a sua palavra. E quando queremos satisfazer os desejos do nosso coração. Quando permitimos que essas coisas cheguem às nossas vidas. E quando o pecado nos faz cair e nos afasta de Deus, Deus não vai ser glorificado. Quando Davi peca, ele comete não somente um pecado. Ele comete e faz coisas que realmente são coisas duras, são pecados profundos de homicídio, que produziram morte, não somente para Urias, não somente para o seu filho que havia de nascer, como também a consequência desse pecado trouxe morte para mais quatro filhos do rei Davi. O pecado sempre vai produzir morte. E Deus não vai ser glorificado. O maravilhoso, irmãos, dessa história é que Davi se arrepende. Davi reconhece. Davi está disposto a pagar o alto preço que ele pagou. Por causa dos seus pecados. Por isso, irmãos, se pecamos contra Deus, devemos saber que se não confessamos, se não há arrependimento em nossas vidas, o pecado sempre nos vai alcançar. O pecado de Davi, para concluir, foi exposto publicamente. A espada jamais saiu da sua casa. O mal se levantou na sua própria casa. E ele sofreu as consequências, o seu pecado. Mas Davi se arrependeu, se humilhou. Alguns comentaristas dizem que ele rasgou as suas vestes e saiu pelas ruas de Jerusalém, mostrando ao povo o seu arrependimento e o quanto havia pecado contra Deus. Davi foi um dos grandes homens que rasgou o seu coração diante do Senhor. E muitos dos salmos que nós temos hoje são orações profundas de um homem arrependido. De um homem que realmente se sentiu pecado sobre a sua vida, mas que se arrependeu e foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Davi, em um dos salmos, ele diz, Davi, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Não afaste de mim o teu espírito. Quanto peguei os meus ossos, ficaram envelhecidos. Meus irmãos, Davi nos deixa grandes orações de um homem arrependido, que teve um encontro profundo com Deus, onde Deus confrontou o seu pecado, a sua própria vida. Que Deus nos ajude a confrontar os nossos pecados. Que nossa vida possa glorificar a ele. E que venhamos, irmãos, deixar o pecado. Que venhamos confiar no Senhor, não desprezando a ele a sua palavra, mas procurando fazer o que ele quer e o que ele deseja para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Até o nosso próximo vídeo.